A sua boca tem um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim te juro eu nunca senti Tô tão feliz, se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um altar fazendo juramento E vamos nos amar, a vida envia Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um altar fazendo juramento Nós dois em um altar fazendo juramento E vamos nos amar, a vida envia Amar, 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 quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar Canarana Estúdio A qualidade está aqui Lance de vaqueiro A pegada firme das vaquejadas Cansei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ver você do lado Hoje eu sei do lado Hoje eu sei do lado Hoje eu sei do lado Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Hoje eu sei do lado Hoje eu sei do lado Hoje eu sei do lado Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa 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 A chegada firme das faquejadas Porque fui deixar o meu sertão Minha vida no campo Viajar no mundo Me encontro tão longe de casa Amigo da saudade Sofrendo um absurdo Sei que as minhas mãos grossas Sei que as minhas mãos grossas No meu chão que arroça Já não dá de tudo E a saudade da morena Me fez enxergar Que lá eu tinha tudo Sei que as minhas mãos grossas No meu chão que arroça Já não dá de tudo E a saudade da morena Me fez enxergar Que lá eu tinha tudo Tinha minhas raquejadas Finais de semana E o cavalo paixão Meu gado no capim Toda tardezinha Tinha banho de açude E o amor da morena Tô de um pra mim Tinha minhas raquejadas Finais de semana E o cavalo paixão Meu gado no capim Toda tardezinha Tinha banho de açude E o amor da morena Tô de um pra mim Sei que as minhas mãos grossas No meu chão que arroça Já não dá de tudo E a saudade da morena Me fez enxergar Que lá eu tinha tudo Sei que as minhas mãos grossas No meu chão que arroça Já não dá de tudo E a saudade da morena Me fez enxergar Que lá eu tinha tudo Tinha minhas raquejadas Tinha minhas raquejadas E o cavalo paixão Meu gado no capim Toda tardezinha Tinha banho de açude E o amor da morena Tô de um pra mim Tinha minhas raquejadas 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 Quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Vi você pegar a estrada Bater a porteira E nem olhar pra trás Eu sei que fui o culpado Foi o meu ciúme que te machucou Se eu perdi você Foi culpado, amor Se eu perdi você Foi culpado, amor Se você voltar A gente vai levar nossa vida em amor Cuidar da plantação e pesca de cano Ver as constelações Amando a luz da lua Se você voltar Você cuidar do amor Eu vou cuidar do dado E no fim do dia Eu quero seu abraço Pra gente entrar junto Dormir e sonhar Quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Vi você pegar a estrada Bater a porteira E nem olhar pra trás Eu sei que fui o culpado Foi o meu ciúme que te machucou Se eu perdi você Foi culpado, amor Se eu perdi você Foi culpado, amor Se você voltar A gente vai levar nossa vida em amor Cuidar da plantação e pesca de cano Ver as constelações Amando a luz da lua Se você voltar Se você voltar Você cuidar do amor Eu vou cuidar do dado E no fim do dia Eu quero seu abraço Pra gente entrar junto Dormir e sonhar Eu quero seu abraço Eu quero seu abraço Eu quero seu abraço Lance de vaqueiro A pegada firme das vaquejadas Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pra meus amigos Ando tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso Eu quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É disso que eu preciso É isso que eu preciso É isso que eu preciso É isso que eu preciso Olhar os seus stories se tornou meu vício Te arrancar da memória é um sacrifício Me apeguei demais com a situação Não consigo tirar você do meu pensamento Você fez morada no meu sentimento Estou preso no seu laço de sedução A gente briga discutindo pelo WhatsApp Você me bloqueia, não manda mensagem Mas meu coração pede pra te encontrar Seus olhos fixam dos meus, é bem mais que amiga Provoca arrepio, dá frio na barriga A gente só se odeia pelo celular Olhar os seus stories se tornou meu vício Te arrancar da memória é um sacrifício Me apeguei demais com a situação Não consigo tirar você do meu pensamento Você fez morada no meu sentimento Estou preso no seu laço de sedução A gente briga discutindo pelo WhatsApp Você me bloqueia, não manda mensagem Mas meu coração pede pra te encontrar Seus olhos fixam dos meus, é bem mais que amiga Provoca arrepio, dá frio na barriga A gente só se odeia pelo celular A gente só se odeia pelo celular Lance de vaqueiro Lance de vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina É a deusa dos meus, é a deusa dos meus, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina É a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que você não é mais menina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Eu não soube te amar Lance de vaqueiro A pegada firme das vaquejadas Quando a saudade apertar Eu juro que eu vou te encontrar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você mulher Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser É da sua maneira de ser Você partiu Foi embora Foi embora, eu juro que eu agora Não consegui te esquecer Porque te ama é o mais certo Tô de braços aberto Pronto pra te receber Porque te ama é o mais certo Tô de braços abertos Pronto pra te receber Quando a saudade apertar Eu juro que eu vou te encontrar Aonde você estiver Você é a minha vida Me ama é a minha musa preferida Eu amo você mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser És a minha alegria, meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser Você partiu Foi embora, eu juro que eu agora Não consegui te esquecer Porque te ama é o mais certo Tô de braços abertos Pronto pra te receber Porque te ama é o mais certo Tô de braços abertos Pronto pra te receber Tô de braços abertos Lance de vaqueiro A pegada firme das faquejadas Não se eluda Pra o seu próprio bem Escute o meu conselho O meu coração é um sinal vermelho Em acidentes não se responsabiliza Não me apaixono Por quem não faz tanto Pra mim tanto faz Sou capaz de tudo Mas não sou capaz De dar o amor que você precisa Eu tenho fama Eu tenho fama de colocar gelo Nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim Sabe que eu nem ligo E vez em quando Eu dou ar da graça Mas depois me sumo Eu sou tão sozinho Que eu não me acostumo Tá preso alguém Nem ter ninguém comigo Não me engane E eu tenho hobby De descobrir juras Eu só apaixono Quem busca aventura Mas dificilmente Fico apaixonado Eu sinto muito Quando entristeço Quem por mim se alegra O meu sentimento É um jogo sem regra Onde o jogador Sabe o resultado Eu tenho fama De colocar gelo Nas paixões ardentes Eu coleciono Corações carentes Quem se liga em mim Sabe que eu nem ligo E vez em quando Eu dou ar da graça Mas depois me sumo Eu sou tão sozinho Que eu não me acostumo Tá preso alguém Nem ter ninguém comigo Eu tenho fama De colocar gelo Nas paixões ardentes Eu coleciono Corações carentes Quem se liga em mim Sabe que eu nem ligo E vez em quando Eu dou ar da graça Mas depois me sumo Eu sou tão sozinho Que eu não me acostumo Tá preso alguém Nem ter ninguém comigo Eu sou tão sozinho Eu sou tão sozinho Eu sou tão sozinho Lance de vaqueiro A pegada firme das vaquejadas Começa o dia Já foi a noite E outra vez Estou sozinho Nessa cama Peito sufocado Coração magoado Eu sou tão sozinho Morto de ciúmes Louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu Quem sou eu sem ela Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha com ela Quem sou eu Quem sou eu Quem sofre por ela Quem sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Busco nas lembranças Momentos de prazer Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Quem faz amor com ela, quem sou eu Lance de vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas Um dia você vai lembrar de mim Um dia a solidão vai te pegar Seu corpo vai pedir o meu E quando vê que me perdeu Pode ser tarde pra voltar Você me deixa solto por aí Eu posso me envolver em outra paixão Eu posso até dormir em outros braços E acreditar em outra emoção Se eu ficar sozinho Sei que vou sofrer É que eu ainda te amo Mas posso te esquecer O risco que corre a lenha Corre o lenhador O risco que corre o peixe Corre o pescador Você pode ter alguém Eu posso ter um novo amor Depois que se perde É que aprende a dar valor Lance de vaqueiro A pegada firme das vaquejadas Você me deixa solto por aí Eu posso me envolver em outra paixão Eu posso até dormir em outros braços E acreditar em outra emoção Se eu ficar sozinho Sei que vou sofrer É que eu ainda te amo Mas posso te esquecer O risco que corre a lenha Corre o lenhador O risco que corre o peixe Corre o pescador Você pode ter alguém Eu posso ter um novo amor Depois que se perde É que aprende a dar valor Porque me ayudou Agora bebê Eu posso ter alguém Eu posso ter alguém Eu faço uma nova paixão Eu posso ter um novo amor Mas você se perdeu Eu posso ter um novo amor Então me deixo Eu posso ter um novo amor E TIMEvet OFL Eником Porque você tem um novo amor Personal Eities Você tem um novo amor Lance de Vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas Não preciso de amor, eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém que me queira amar também E fique do meu lado, o que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar e um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Que amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Canarana Estúdio A qualidade está aqui Quero além dos horizontes Quero além dos horizontes Sol que nasce atrás dos montes Sol que nasce atrás dos montes Sol que nasce atrás dos montes Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Na grande magia Que amar é viver Que amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Vou amanhecer Sem cama vazia 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 Amém. 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 E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar Se você quer saber, eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um altar fazendo juramentos E vamos nos amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida juro que vou te amar Amar, amar Canarana Estúdio, a qualidade está aqui Lance de vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas Cansei de ficar sozinho Cansei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, 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 oh Oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ver você do lado Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Tive que perder você Também que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Lance de vaqueiro A pegada firme das faquejadas Por que fui deixar o meu sertão, minha vida no campo Viajar no mundo, encontro tão longe de casa Amigo da saudade, sofrendo um absurdo Por que fui deixar o meu sertão, minha vida no campo Viajar no mundo, encontro tão longe de casa Amigo da saudade, sofrendo um absurdo Sei que as minhas mãos grossas no meu chão que arroça Já não dá de tudo E a saudade da morena me fez enxergar que lá eu tinha tudo Sei que as minhas mãos grossas no meu chão que arroça Já não dá de tudo E a saudade da morena me fez enxergar que lá eu tinha tudo Tinha minhas vaquejadas finais de semana Do cavalo, paixão, meu gado no capim Toda tardezinha tinha pão de açude E o amor da morena todinho pra mim Tinha minhas vaquejadas finais de semana Do cavalo, paixão, meu gado no capim Toda tardezinha tinha pão de açude E o amor da morena todinho pra mim Sei que as minhas mãos grossas no meu chão que arroça Já não dá de tudo E a saudade da morena me fez enxergar que lá eu tinha tudo Sei que as minhas mãos grossas no meu chão que arroça Já não dá de tudo E a saudade da morena me fez enxergar que lá eu tinha tudo Tinha minhas vaquejadas finais de semana Do cavalo, paixão, meu gado no capim Toda tardezinha tinha pão de açude E o amor da morena todinho pra mim Tinha minhas vaquejadas finais de semana Do cavalo, paixão, meu gado no capim Toda tardezinha tinha pão de açude E o amor da morena todinho pra mim E o amor da mais